Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bidencourt, eu sou o Zona Estrategista. Hoje, para comentar o resultado do terceiro trimestre de 2020 do Boa Vista, Boas 3, a empresa opera com análise de dados e auxílio de cobrança, chamado ali, eles chamam de serviços de decisão para análise de dados e serviços de recuperação para a parte de cobrança. A teleconferência foi muito positiva, no meu ver, apesar da falta de familiaridade que a gente sente entre os participantes, CEO, CFO, COO, todos eles ali bem ainda se adaptando, tentando entender como é que funciona a questão de teleconferência. Grande abertura ali com granularidade da forma como eles operam, que foi super positivo, vai trazer aqui um vídeo bem cheio de informação para a gente poder entender melhor a operação da empresa. A abertura mais clara da estratégia, super positiva, bem casado com o que a gente esperava do IPO. De qualquer forma, super bem alinhado, mais do que suficientes evidências empíricas do bom andamento da operação. Eu estou muito feliz com o andamento da empresa, vocês vão ver isso algumas vezes durante o vídeo. Novas informações vieram para reforçar justamente a tese de investimento. Então, para mim, super tranquilo, não entendo o porquê dessa redução que a gente viu nos últimos tempos com relação ao preço, vejo como uma ótima oportunidade. Primeiramente, vale pontuar o evento não recorrente aí na tela, resultante do evento com opções, acionado pela IPO, conforme descrito na tela também agora, daí eu volto ali para o EBITDA. Não tem efeito caixa, esse evento está referente a opções, como dito. Acaba causando uma redução agressiva na EBITDA, quando comparado com o mesmo período do ano passado e com o segundo trimestre, será tratado como deveria, que é uma coisa não recorrente e pontual, não me causa qualquer desconforto, não acho que é relevante propriamente para análise do resultado da empresa. Passando a uma compreensão mais ampla da empresa como um todo, a gente vê a receita líquida se recuperando quarter-on-quarter versus o período anterior, segundo trimestre de 2020, eu não vejo motivo para assumir essa zonalidade representativa nos resultados, então não vejo porquê ter que fazer a comparativa year-on-year. A gente vê que é possível notar uma queda mais agressiva no serviço de recuperação, isso porque a gente tem na pandemia um grande estímulo para a renegociação e não execução imediata, quando você tem uma dívida ali, um grande estímulo governamental e de outras instituições, para justamente tentar ajudar, colaborar com o cliente, fornecedor e por aí vai, então justamente evitando execução, evitando justamente uma demanda mais forte para esse tipo de serviço de cobrança, de recuperação, logo essa queda de faturamento, e isso pode gerar, inclusive na minha visão, um pent-up demand, ou seja, uma vez que agora eu estou dando atraso, dando espaço para cobrança, isso pode gerar uma cobrança mais agressiva com um acumulado que venha recuperar grande parte desse resultado no futuro, uma vez que for liberado free for all, de simplesmente ir para cima e executar e cobrar mesmo, a gente tem visto bastante tensão com relação à possibilidade disso, com relação aos aluguéis nos Estados Unidos, só para ter uma noção estruturalmente da mesma coisa, mas a gente tem ali uma compreensão, de que os aluguéis foram segurados ali, a cobrança imediata, e aí com isso deve, possivelmente a gente vê, a gente deva ver essa cobrança mais agressiva num período anterior com uma quantidade maior que supra justamente esse momento, a mesma coisa deve acontecer aqui, a gente tem também uma troca devido ao alinhamento estratégico, que eu vejo como muito acertado, de impressões, de impressos para digital, então a gente tem ali uma troca desse serviço de recuperação mais baseado em serviço impresso para uma parte digital, o que implica em menor valor absoluto, que reduz o custo para cliente, é positivo, mas acaba afetando negativamente a receita líquida, e também uma maior margem para o Boa Vista, uma vez que os serviços digitais acabam tendo uma margem maior pelo custo menor, então acaba aí matando dois coelhos com uma caixa d'água só, e sim, eu sei, antes que a galera mais caxias e que eventualmente me pentelha por comentário diga, eu sei que é caixa d'água e não caixa d'água, passando para o EBITDA ajustado, de forma a ficar com recorrente, que é justamente o que interessa, aquele efeito não recorrente, pontual, não vou trazer à tona porque não é o caso, começa a ter recuperação na margem, um movimento bem positivo, isso mesmo com o efeito ainda existente do Covid, e mesmo com o realinhamento estratégico que acabam gerando ali um desconforto nas contas nesse primeiro momento, uma vez que eu estou trocando, adaptando, atuando com dinamismo frente à operação, eu estou muito feliz com o andamento, segunda vez que eu falo isso, o mesmo vem acompanhado de um fluxo de caixa bem positivo, e aí visto como mais representativo pela empresa como EBITDA menos capex, eu estou aqui com a medida, não vejo como problemático, já tocando em capex, a gente vê uma redução em bens de informática e um aumento em desenvolvimento de produtos, isso também pelo direcionamento estratégico, então toda a operação da empresa muito linkada com o direcionamento estratégico, de migração para cloud, quando eu migro a minha necessidade de processamento para cloud, para nuvem, eu deixo de ter a necessidade de ter grandes computadores e um poder de processamento muito grande na minha empresa e passo justamente a utilizar o poder de processamento que é provido pelo provedor aqui, no caso a Google, desculpa, provido pelo provedor aí, então claramente isso aí reduz meu custo com informática, e além disso novos produtos híbridos com o uso do cadastro positivo e outras fontes de informação a serem introduzidas, que justamente geram aquele gasto maior com o desenvolvimento de produto, além do cadastro negativo que já era tido muito tempo antes, tal tendência já era vista no segundo trimestre de 2020, como a gente pode ver na tela, aproveitando a deixa e passando para a parte estratégica, já que dá para aprofundar mais ainda aqui, a gente vê na distribuição das receitas as soluções analíticas como core do serviço, como cerne dos serviços de decisão, então 52,3% da receita dos nove meses de 2020, crescimento agressivo no longo prazo, que mostra justamente esse processo de alteração estrutural vindo de algum tempo já, e nove meses também year on year com crescimento agressivo, mostrando justamente essa continuidade mesmo nesse período, relatório de risco com grande perda na participação e acelerando essa perda, isso porque está dando espaço para produtos mais elaborados e de maior valor agregado, que é justamente o caso das soluções citadas anteriormente agora, substituição consciente e positiva feita pela empresa, não vejo nada como negativo, vejo como super positivo, no curto prazo com certeza acaba reduzindo um pouco esse nível da receita, porque acaba reduzindo o esforço alocado ali, mostra para a gente que nem tudo que é redução no faturamento é negativo, essa por exemplo é uma substituição para produtos com maior margem, o que deve ter um resultado muito positivo, médio e longo prazo. Soluções de marketing sofre no curto prazo, mas cresce no longo, isso daí é parte integral da estratégia de novos produtos, produtos híbridos, do uso do cadastro positivo, com muito espaço para crescimento e pontualmente afetado negativamente, por quê? Por uma inatividade de alguns setores com lockdown referente a Covid e também pelo foco dos recursos de empresas em geral, mais insolvência e sobrevivência do que propriamente em marketing. Se você tem aí um momento de crise grave, que foi o que foi causado em curto prazo pelo Covid, você tende a gastar muito menos com marketing, porque a sua prioridade passa a ser outra. Soluções para consumidores muito incipiente, a gente pode ver pelo nível de representatividade do faturamento como um todo, apoiado bastante pela abertura do cadastro positivo e também por expectativas de mais acordos de compartilhamento de informação que a gente vai entrar mais para frente nesse ponto específico. Vale a pena guardar aí na cabeça justamente para que eu possa falar e não fique como algo ah, era disso que a senhora estava falando. No que tem serviço de recuperação, a gente vê a confirmação da tendência comentada, queda consistente e agressiva nos relatórios impressos, com o crescimento forte das soluções digitais, que tem uma maior margem e um menor faturamento, por conseguinte, um menor custo para o cliente e isso daí torna esse serviço mais competitivo, eu vejo como super positivo, tudo isso apoiado, toda essa mudança estratégica apoiada por uma possibilidade de produtos híbridos, comentado ali na parte que a gente falou do CAPEX, possibilitados pelo advento da abertura do cadastro positivo aqui no Brasil, possivelmente potencializados por um novo, por novos acordos na verdade, de compartilhamento de dados e aí eu estou falando de informação que vem de empresas de telecomunicação, Oi, Vivo, Claro, Tim, esse tipo de coisa, utilities, água, energia elétrica e por aí vai, varejo e segue justamente podendo, possibilitando ali angariar muito mais dados, uma visão muito mais ampla do cliente, podendo prover essa capacidade de análise de dados de forma muito mais agressiva, muito mais completa. Então, um novo formato de trabalho por squads, que nada mais são do que task force, força-tarefa, grupo direcionado a uma tarefa específica, que fica bem focalizado, que tem rendido agressivamente na redução de prazos, como a gente pode ver, e aumento das entregas, claramente um aumento na eficiência, claramente uma estratégia, eu não gosto de falar assim, mas uma estratégia vencedora da empresa, que vem alinhado com todo esse processo dela de pivotar, de alterar o andamento, o direcionamento da operação para algo mais alinhado com o mundo atual. A migração do processamento para a cloud, e aí a cloud do Google, como falado antes, permite a operação com capacidade sempre state of the art, usando ali computing as a service, usando o serviço de processamento como um serviço e não tendo que comprar o equipamento, isso possibilita que fique a cargo do provedor, me dá sempre a capacidade de processamento mais forte possível e eu não tenho que ficar atualizando equipamento a cada 3, 4 anos, de forma que eu tenho aí um ganho de eficiência, capacidade de processamento dos modelos de análise de dados até 20 vezes mais rápido nesse processo, e no final do terceiro trimestre de 2020, a gente vê que 52% da migração já tinha sido feita, o Analytics, que é aquela parte responsável por 52,3% do faturamento, já tinha 100% transferido para a cloud, então bem positivo o andamento, que é uma parte que usa bastante desse processamento. E por último, mas claramente não menos importante, a gente vê o uso dos recursos do IPO, já resultou em contratação do novo head de Analytics, então já tem aí uma pessoa para dar o norte em Analytics, que é uma parte que vai ser bem direcional aí para a empresa, para a estratégia da empresa, M&As engatilhados, então compra e aquisição, fusão e aquisição com novas empresas já engatilhados, 15 já com NDAs assinados, NDA ou Non-Disclosure Agreement, é quando você assina um acordo de confidencialidade entre as partes sobre a negociação, ou qualquer outro assunto, mas nesse caso sobre a negociação de uma possível compra, devemos ver novidades nos próximos meses, como informado na teleconferência, não estou com pressa, mas vejo como bem positivo esse movimento casado com o que era esperado da IPO, acho que eu explico melhor, e aí claramente brincando, mas acho que eu explico melhor, mas vale colocar a pretensão estratégica da diretoria na tela, e quem quiser pausar, finalizando, a minha posição para cliente está aqui do lado, estou muito confiante na agressividade estratégica e visão de longo prazo da empresa, nem um pouco preocupado com concorrência, eles que venham, eu acho que a empresa está super bem alinhada e fazendo um movimento bem positivo, muitos motores de crescimento a serem desenvolvidos e sem conseguirem ainda imprimir a que veio, mostrar a sua marca ainda na operação da empresa, então bastante espaço para isso acontecer, estou bem feliz com a operação como um todo, não entendo qual é a do preço descontado, comentei que estava tranquilo com o resultado, mas ao ver a teleconferência fiquei muito, muito feliz com o processo como um todo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, é só entrar lá e falar comigo, sempre respondo, direct message, não tem qualquer problema com isso, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, até a próxima análise, um grande abraço!